Cada Sorriso Memórias de filme de amor Que terminou em traição Peguei todos os CDs Peguei os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leva suas roupas O quarto da sala Sua liberdade Deve na sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinha Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Cada Sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de filme de amor Que terminou em traição Peguei todos os CDs Peguei os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leva suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leva sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinha Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Peguei todos os CDs Peguei os nossos livros As fotografias Joga fora no lixo Leva suas roupas O quadro da sala Sua liberdade Leva sua mala Fico num vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinha Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Costa Rica Estava Fico num vazio